Bem-vindos, bem-vindos, pessoal, bem-vindos, aqui eu falo o Vosso Baby Reteras Vlogs. Hoje vamos fazer um vídeo de uma forma diferente, trouxe aqui a minha querida amiga, é raro ter uma amiga linda como essa aqui, você não tem. Vocês sabem, vocês sabem. Hoje vamos fazer um vídeo, provavelmente vocês já viram aí no título, é Já Fiz e Nunca Fiz. Provamos aqui algumas perguntas e vamos responder aqui no vídeo. Espera, parece mais perguntas, né? Sim, tem que ser. Vamos lá primeiro, opa. Já levaste bar de um baby ou de uma baby? Sei lá, não demente. Eu nunca. Não demente, não vale. Isso é que vem sempre atrás. Se eu já levei, opa, vamos lá. O Brito, já levaste mesmo. Já levei, já levei. Foi numa festa, se eu não me engano, já foi numa festa. Aquela maluquice já de bodas, isso é a menina. Aquela maluquice já. Qualquer gata que passa, só quero puxar. Puxo já a gata, me queima, não sei o que, como é que chama, ele daqui é o Viteira, você já sabe. Há ninguém que pausa, tem, 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 não. Não, esse neguinho não lhe curti, que é isso. Vá, 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 vai e ché. Não, mas também, não me liga muito, não sei também como é que ela tá, rompente. Espero que ela morreu. Segunda pergunta, não. Já beijaste alguma desconhecida? Eu nunca. Por essas perguntas, por quê? Por que essas perguntas? Bem, digamos que já. Já é uma desconhecida, nós nos falávamos assim, um bocado só, ok, mas é desconhecida. Mas não foi um beijo assim, porque foi só um... E a terceira pergunta é... O quê? Pô, a letra dessa... Meu Deus, pessoa... Pô, muita pessoa de língua portuguesa aqui. Se falar essa letra aqui... Meu Deus, tens coragem. Já te aprendeste de ter feito sexo com alguém? Eu nunca. Tu nunca, nunca, nada? Então o quê? O que é que se passa a entrar aqui? Eu... Não, nunca. Se é bom, o outro vai me aprender. Não sei como. Mas eu pego a briga. Já te investe um crush por um professor, eu já. Você sabe a história, já, ó. Então, eu tinha um professor. Era na sexta. Era bem bonito. Que olhos verdes. Cabelo encarpeado. Que nem é o que nem é o cabelo encarpeado. Que vai estranhando. Era bem inteligente, então já tinha um crush básico por ele. Acho antes. Passou, né? Cresci. Eu saí da escola, né? E agora onde é que ele tá? Nunca vai falar. Não sei. Eu sempre fui falar uma opinião da luna, né? De saber os limites. Bom, eu sei que é um crush, mas o professor é assim. É pá, te gosto mesmo. Eu dou. Eu não. Eu sempre tive professores, nunca digo uma professora, então você me foi de boa. E eu sou também. É. Não é verdade. Isso é bom, isso é bom. Já ficaste com a baby do teu amigo? Já ficaste com o namorado da tua amiga? Nunca. Pode acreditar? É, velho. Pergunta para todas as minhas amigas, se quiserem. Elas sabem. É, velho. Confira aí nos comentários, confira. Eu também nunca fiquei, nunca fiquei assim com uma, com uma gata do meu amigo. Não, nunca fiquei. Falar no meu braço é um gato. Deixe, eu não entendi, não. Eu nunca fiquei pra te falar. Vou ficar por aqui, gata do meu e vou fechernar. Pai, podem ficar descansados, nunca peguei vossas gatas, já. Podem ficar muito descansados. A não sei que ele é grande, é aquilo. Mas também não vou pegar. Já dormiste as escondidas na casa da tua namorada? Nunca. Eu também não. Então vamos passar pra próxima. Tem uns pais angolanos. É, pais angolanos é pai. Descobre isso, morre isto, morre isto. Morre isto. Ai da gata então. Sim mesmo. Tem bom dançamento. Já te desiludiste com alguém? Seja conto a história. Queremos saber a história. Eu já. Então, eu já me desiludi com muita gente. A que mais me marcou foi um rapaz. Estava na nona. Eu gostava de o dele. Ele me dava as figuranças. Tipo, ficava comigo, mas não dizia nada. Não dizia se queria, se não queria. Mas ficava contigo como assim? Beijos e essas coisas. Ah, ii, ii. E depois, comecei a namorar com uma miúda. Esses homens, esses homens. E o que passou, né? O que passou é mesmo. É, não se preocupar. Eu não sou assim. Eu quando uma coisa, coisa é uma coisa. Eu não sei. É a gata, é a gata. Então, eu não sei. Já me desiludiu com alguém? Já. Vamos. É muito recente o caso. Se calhar deve estar a ver o vídeo. É pá, não sei. Desiludiu-me muito, muito, muito. Foi... Foi muito estranho. Se vocês querem saber essa história, eu quero ver muito like nesse vídeo. E talvez eu traga um próximo vídeo. Só quando essa história. Só quando essa história. Essa história. Porque é muito... Não, temos que saber se posso contar mesmo ou não. Vamos a outra pergunta. Já participas de neumurgia? Eu nunca. Eu também não. Então... Eu neumurgia. O que eu vou falar. Nós estávamos na época dos ensaios. Do festival. E... Estavam todos reunidos no pátio. Todos vemos reunidos. E eu estava a descer a escada com um amigo Você sabe, os amigos são sempre os amigos Que me fazem passar por lá, não sei porquê Estávamos a descer a escada Não sei porquê, mas ele fez Só sei que ele me empurrou Estava toda a gente aí no pátio E todo mundo, é isso Aquilo foi muito louco Foi muito, é nada Nunca passem por lá na nossa vida Nunca, não é bom Digo isso com experiência e pelos anos de vida Que são 80 A maior vergonha que eu passei também foi na escola E eu acho que foi porque tropecei também na escada Durante o intervalo Eu estudava no semento nessa altura Eu estava a subir as escadas Não era bem durante o intervalo Não sei quanto cocina para nós entrarmos A escada principal Estava na escada boa larga Estava a subir e tropecei Eu só sei que eu corri Peguei as minhas coisas e corri para ninguém me... Aquilo foi cheiro de que ninguém me viu também Para ninguém me seguir mais Estou a cair, peguei a minha mão Gás Ah, foi Bem, vamos agora a última pergunta Que última pergunta? Já fugiste de casa para ir a uma festa? Eu nunca Já Epa mamãe, se tiveres a ver esse vídeo Se tiveres a ver esse vídeo Epa, tudo o que eu falei aqui é mentira É tudo mentira Não estamos a fazer nada É tudo mentira Que estamos a fazer aqui É uma Porque eu só tinha um beijo Já não me lembro muito bem qual era a festa Isso foi em 2015 Se não me engano em 2015 Estávamos para ir em uma festa Na altura era o local Porque nesse momento deve estar fechado É uma coisa assim Não, não era o local Palos É, Palos Já estávamos para ir para uma festa E eu já tinha combinado com amigas Amigos Já vamos estar lá Vamos estar lá Não tinha avisado De meus pais Que eu devia que ir para essa festa Também não quis avisar Tipo, um dia antes Cheguei já para aquele carinho aí Mamãe assim Quero ir para a festa E ela me olhou Que festa? Palos Ela disse Esqueça essa festa Eu fiquei Cheiro Cheiro Eu deixei já as coisas abertas Normalmente é que tranca a porta Não sei o que E fez essas coisas E nesse dia Eu não tranquei E deixei a janela aberta Deu um toque já na minha irmã Eu falei assim Vou sair Vou voltar mais tarde Vou te ligar Para depois tu me abris a porta Fueram Um ok Peguei as minhas coisas Não, nem me preparei Que eu fui me preparar Na casa de um amigo E eu peguei as mãos Basei lá Me preparei Basei O boda Até hoje há muito Não sabe Mamãe se tiver já voltado A mentira É tudo mentira Então só Esse foi mais um vídeo Que eu trouxe para vocês Espero que vocês gostem Muito do vídeo Se gostaram Podem aquele like aí no vídeo Vão nos comentários Digam Compartilhem Algumas coisas Compartilhem Na vossas redes sociais Pode deixar as redes sociais dela Aqui na descrição do vídeo Vão lá Mas é pá Eu vos digo mesmo já Tudo O que vocês pedirem para ela É não é Tudo É que decido as coisas É que sou o chefe aqui É que decido tudo É que decido tudo Eu estou aqui em outro sítio Nem vou citar Digamos que não vi nada Não vi nada Não vi nada Então pessoal Esse foi mais um vídeo Que eu vou saber Viver as vlogs E até o próximo vídeo Falou